Música Uma história simples foi escrita pela jornalista Leila Guerreiro e publicado na Argentina em 2013. O livro é um relato. Em janeiro de 2011, Guerreiro viajou para Laborde, no interior da Argentina, para acompanhar uma das competições de dança mais tradicionais do país. O grande destaque em Laborde é o malambo, um sapateado folclórico típico, muito difícil de ser executado. Comentas aqui no livro que o preparo físico exigido para dançar o malambo é o mesmo de um atleta olímpico. Na segunda noite de competição, a autora argentina conhece Rodolfo Gonzales Alcântara, o rapaz aqui da foto que sonha tornar-se campeão. A partir daí, a jornalista vai acompanhar o Rodolfo, completamente fascinado pelas cores e tons do malambo. O livro é escrito em primeira pessoa e o tempo todo existe um esforço muito grande da autora em participar, compreender o universo narrado. Essa é a sua experiência particular, os seus questionamentos. Por que dançar o malambo? Por que se submeter a uma rotina tão dura de treinamento? Qual o sentido de um festival que não oferece nenhuma premiação em dinheiro? Pior, em Laborde existe uma tradição que diz que qualquer um que venceu o festival jamais vai poder participar de outra competição novamente. Então, o momento de glória máxima da vida de um dançarino representa também o fim da sua carreira. Os competidores são pessoas humildes, de vida sacrificada, e em um primeiro momento não parecem ter nada de especial. A própria narradora chega a questionar se essa é uma história que realmente merece ser contada. Laborde é uma cidade de 6 mil habitantes, o festival só é conhecido por um ciclo muito restrito de pessoas, e o próprio malambo, em um mundo moderno, é uma tradição menor. Mas é claro que a história de Rodolfo Gonzalez Alcântara, eu adoro esse nome, merece ser contada. Afinal, quem determina o que é superior, o que é sublime, quem tem os atributos necessários para ser um protagonista? Nós estamos caminhando com uma literatura cada vez mais plural, inclusiva, para retrato de personagens não tão comuns na tradição literária. O que a autora nos mostra é que basta nós estarmos suficientemente próximos para o comum se tornar interessante. E a partir daí nós somos guiados pelo seu olhar, pelo seu recorte, pela sua própria subjetividade. É uma história simples, como nos diz o título, sem grandes surpresas, reviravoltas, antagonismos, mas talvez por isso seja tão cativante. E sim, eu passei várias horas da minha vida assistindo a festivais de malambo no YouTube, inclusive eu vou encerrar essa resenha com a apresentação de Rodolfo Gonzalez Alcântara em Laborde no ano de 2012. Eu espero que vocês fiquem tão impressionados quanto eu. Grande beijo e até a próxima! Eu espero que vocês fiquem tão impressionados quanto eu vou fazer com a apresentação de Rodolfo Gonzalez Alcântara. Eu espero que vocês fiquem tão impressionados quanto eu vou fazer com a apresentação de Rodolfo Gonzalez Alcântara. Obrigado!